Fechou? Tchau! Tchau! Isto é que é viver sem seu amor Eu era tão feliz que não sabia Ninguém tem o seu jeito, o seu carinho e o seu amor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Ninguém tem o seu jeito, o seu carinho e o seu amor Só você, amor, me entende Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que eu tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o seu jeito, o seu carinho e o seu amor Só pra lhe dizer Só pra lhe dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Tchau, pessoal Tchau, pessoal